Agora eu vou te mostrar como utilizar a atividade do tipo glossário. Um glossário pode ser construído previamente pelo professor para servir de material de consulta, como uma enciclopédia eletrônica, um dicionário. Mas ele também pode ser uma atividade com a participação dos estudantes, onde cada aluno é responsável por inserir um termo e sua definição. Você identifica a atividade glossário por este ícone. Você identifica a atividade glossário por este ícone. Clique na atividade. Como sempre, é importante ler com atenção o enunciado das atividades. Nessa tela, você pode fazer buscas de termos por ordem alfabética, por categoria, por data de inserção ou por autor. Você também pode escrever nesse campo de busca o termo que procura. E para inserir um dado nessa atividade, clique em inserir novo item. Em conceito, escreva o termo que você deseja inserir. Em definição, a explicação desse termo. Você pode inserir anexos a esse termo, além de criar autolinks. Por fim, salve as mudanças. E aqui está o termo que você inseriu. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto